Esse mês nós vamos viajar e vamos morar no Monte Carmelo, no Monte das Oliveiras, no Rio Jordão e uma parte do grupo vai no Monte Sinai. Eu vou no Rio Jordão mergulhar por vocês, eu pedi que as pessoas ponham as digitais na capa de batismo. Alguém já fez isso? Quem já fez isso? Quem não fez ainda, faça. Seja uma das 8 mil pessoas ou até no mínimo uma oferta de 300 reais. Amém? Ajudando a patrocinar o programa, um mês de programa de televisão. E não se esqueçam de fazer parte desse projeto, desse propósito. Essa vai ser a oferta mais, você pode ter dado grandes ofertas já. Tem gente que deu 5, 10, 15, mas só que essa de mil ou até de 300 vai ser a mais valiosa pelo momento.